Senhoras minhas e meus senhores, a MVM apresenta o PPR, Programa para Rir. Olá, seja muito bem-vindo ao Programa para Rir. Hoje é quinta-feira e temos uma noite cheia, cheinha de... Boa música e humor, hein? Espero declarar... Tudo que é bom na vida, não é? Música e humor. Muito bom. Não é? É do melhor que é? Então vamos lá. Pode até ser sem H.I.U. Pode ser amor também. Cá está, o Programa PPR de hoje tem música e humor. Vamos ter cá no PPR desta noite o Tiago Couto, humorista. Vem de... Famalicão? Precisamente. Olá, Tiago. Sempre bem-vindo. Tiago, tu és um rapaz do humor, vamos começar contigo. Nasceste em Famalicão, és daqui da zona, portanto. Exatamente, nasci em Famalicão, conheço Famalicão. Tenho uma ideia. Como não conheço Famalicão? Há um quadro a ouvir dizer Face, eu percebi, Face Book. É Face Book. Não, 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 não sei disso. Eu digo muitas... É uma mulher esquisita, é uma mulher esquisita a falar. É um bocadinho. Mas eu percebo, eu percebo. Conheço muito bem Famalicão e gosto até, acho, uma cidade bastante simpática e agradável. Não é? É um sítio giro para se viver. A cidade, não sei, que eu não costumo falar com ela, mas as pessoas são bastante simpáticas. Acho que sim, acho que as pessoas são simpáticas e são carinhosas e... Eu tenho algumas dúvidas que nunca tenhas falado para algumas pedras da calçada, mas vou-te dar o benefício da dúvida. Eu fico com ele, eu fico com ele, eu fico com ele. Oh Tiago, tu também usas este tipo de trocadilhos no teu humor? Também é um reduto que tu habitualmente usas? Sim, claro, mesmo quando dou espetáculos e tudo mais, utilizo sempre... Pai, mas dados, espetáculos e tudo mais, o que é que é isso do tudo mais? Tudo mais, é tudo mais, tudo o que vier à rede é para isto, não é? Não sei, não é sério? Ah, sei, sei eu. Depende da tua, da tua rede? Pois, não, mas a minha rede é muito afinadinha. Tu és um homem de pila? Só, olha, pila. Sim. Este é o teu bigode, porque hoje deixei aqui o bigozinho, o que é que é? Vinhas à televisão? Isto é, isto, nós mulheres sabemos o que é isto. Vocês, nós raparigas, sabemos o que é aquela coisa da moda brasileira. Eles, como não me falem a fazer, fazem aqui. Acho que vou embora, posso? Estou meio com febre hoje, eu não estou bem. Tudo bem, não é melhor. Pronto, este bigode é um género de imagem de marca, de resto, não é? Talvez, talvez. Não é marca porque eu só deixei o eixo. Só deixaste o eixo? Só o fio assim o eixo. O bigode que ficou assim num dia só? Num dia só não, cortei o eixo. Cortei a barba. Ah, cortei a barba para virar televisão. Se calhar, se calhar, sim, se calhar, sim. Mas agora, o que tens a dizer sobre o bigodinho? Detesto. Ainda bem. Acho horrendo. Acho que não há coisa pior. Desculpa, Tiago, não é quanto a ti. Não, estás desculpado, estás desculpado. Acho que não há coisa mais bimba que um bigode. O bigode é do pior que há. Nenhuma mulher gosta de bigode. Lembras-te o bigode do Ozelen no Chantá de Natal? Parecia o Al Capone. Só que um Al Capone versão é 25 paus. Como é que é a tua vida enquanto humorista? A minha vida é boa. É boa. É acordar às 9 horas da manhã. É tomar um pequeno almoço. É boa. Não, é boa. Gosto bastante de fazer humor. Gosto bastante de brincar. Gosto da opinião das pessoas, que também é boa. Acredito que alguma opinião das pessoas não sejam a verdadeira opinião, mas é sempre bom ouvir, não é? Mas porquê? Não sei, não sei. Pela norma, nem sempre toda a gente é sincera, não é? Mas toda a gente... Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Ah, tu duvidas que às vezes sejam sinceros contigo? Duvido. É isso? Duvido. Acredito que sim. Mas gosto sempre de ouvir, não é? Gosto sempre de... Tu tornaste-te especialmente famoso através do YouTube. Eu não me tornei famoso. Eu sou só famoso em casa. Isso sim. E sim, a minha mãe chateava a cabida e sim, famoso sou em casa, mas sim, fui através do YouTube. Como é que tiveste esta ideia? Começaste a criar vários personagens e depois fazias upload fases, upload desses teus vídeos para o YouTube? Sim. Comecei por há dois anos atrás ou há três a fazer um vídeo para o YouTube. Fiz um vídeo. Vi que toda a gente gostou do vídeo e toda a gente comentava o vídeo e tudo mais. E acabei por fazer mais um vídeo e sempre mais um e sempre mais um e pronto. Lembras-te ainda de como era esse primeiro vídeo ou não? Lembro-me ainda como era esse vídeo. Também já tentei passar no outro dia na rotunda de Santo Obídeo. Está cortado o trânsito. Está cortado o trânsito. Então não te lembras naturalmente do teu primeiro vídeo? Já tens muita coisa no vídeo. Lembro-me do meu primeiro vídeo. Ah, lembras? Lembro-me de todos os vídeos. Isto é, a primeira coisa nunca se esquece. Ai, choveu. Esquece das primeiras coisas. A mim? Sim. Claro. Pronto, eu não. Sabes que ele depois começa a evoluir muito rapidamente e lembro-me só das outras. Ah, pronto, pronto, está bem. Mas eu não me esqueço, eu não me esqueço. Qual foi o teu primeiro vídeo? Em que é que te inspiraste? O meu primeiro vídeo foi basicamente uma palhaçada total. Como é que se chama o teu primeiro vídeo? 200 paus a grama. 200 paus a grama? Estou. Vamos tentar pôr o Tiago Couto aqui no ar. Vamos tentar colocar aqui o 200 paus a grama do Tiago. Alô, dona Rosa, será? Vamos tentar, dizem eles. Enquanto eles tentam ou não, esse vídeo e quantas visualizações têm, sabes? Não sei. Nunca liguei muito a isso. Sei que depois quis tentar ser criador e parceiro do YouTube e tive que meter mais vídeos. não podia ter muita coisa negativa no YouTube. Passado dois anos consegui, consegui ser criador e parceiro do YouTube. Agora recebo também através daí. Pronto, e já vai... Ou seja, cada vez que as pessoas veem os teus vídeos tu recebes um certo valor, é isso? Não é bem assim. Nos vídeos aparece um anúncio por baixo, se as pessoas clicarem recebo... Ah, as pessoas clicarem no anúncio? Sim. É bom nos compreendermos porque nós também pomos já alguns vídeos no YouTube. É. Temos de começar a tratar destas coisas. Temos de tratar da nossa vida. Vimos para a bala e férias. Muito bem. Não é muito, não é muito. Não é muito. Ah, mas nós... Pois, não é nada. Prezimos muito material. Isto para chiclete. Nós produzimos muito material. Pronto, basicamente... Tu sempre tiveste graça? Sempre foste o género, entre aspas, naturalmente, do palhaço, da turma, aquele miúdo mais engraçado, que sabia as anedotas... Eu acho que tenho mais graça, esta é a minha opinião, a fazer vídeos. Mas sim, acho que no grupo, sim, porque gosto bastante de fazer as neiras e por isso sempre as fiz. Por isso acho que sim. Como é que tu preparas a criação de um vídeo? Tens uma ideia e inspiras-te na realidade? Alguns vídeos, sim. Alguns vídeos, sim. Pensamos no vídeo. Às vezes eu e colegas meus e fazemos os vídeos. Outros não. Outros são as neiras que saem e vamos para a rua e fazemos apanhados. E são coisas que saem assim na hora. Mas a maior parte é mesmo assim. É tudo improviso e bota para a frente que são coisas. Tudo improviso, tirando a parte também o maquinho e tudo mais, não é? Mas é praticamente improviso. Acho que são os melhores. A tua atuação, Tiago, vai ser a Cimarota? Não sei. É o que sair na altura tem de improviso. É. Então não perca, porque no início da segunda parte deste PPR vamos assistir a um número do humorista convidado. Chama-se então Tiago Couto. Abrir a segunda parte do PPR. Alguém que sobe fazer rir. Diretamente de fama-licão para o PPR. O Tiago Couto. Ladies and gentlemen. Boa noite. Boa noite. É das partes que mais gosto. É a salva de palmas. Fica sempre bem. Vou contar uma coisa muito caricata que me aconteceu antes de ir para aqui. Antes de ir para aqui fui ali a uma padaria. Não vou estar a dizer o nome da padaria nem nada disso porque as publicidades têm-se que pagar. E eu não recebi nenhum. Mas agora vou dizer. Fui ali ao North Shopping. Lá a comer um bolinho, assim, uma coisa e tal. A tomar um cafezinho. Chego lá. O que é que eu vejo? Estou lá assentado a tomar um pequeno... O meu bolinho. Passado um quadro. Entra lá uma loira. Não é que eu tenho nada a contar as loiras. Pelo contrário, para mim está tudo bem. Até tenho muitas coisas a favor das loiras. Mas estou lá eu. E eu sou a senhora loira. Chego lá. Olá, senhores. Vocês têm aqueles bolinhos, assim, redondinhos em cima, que parecem uma queque. Um queque. Às vezes é um palavrão. Um queque. E o senhor vira-se para ela assim. Ai, menina. Olha, você sabe que acabar mesmo agora de sair? Vira-se lá assim para ele. A sério? Oh, acabou de ficar triste. E sabe que eu às vezes volto? E eu fiquei assim um bocado. Oh pá. Prontos. Mas pontos. À parte. À parte. Vou-vos contar... O que é que eu gostaria de ser quando era mais novo. Era político. Eu gostava de ser político. Infelizmente não pude ser porque não tive nenhum amigo como o coelho. Também se eu tivesse um diálogo era no teixo. Mas pronto. Não tive nenhum amigo como o coelho. Mas tento ir à política. Chego lá à política. O que é que eu vejo? Apesar de eu que ia ver política e tudo mais. Não. É nabos de um lado. Grilos do outro. Tomates. Nem vê-los. E grilos. Era só. Era bom. Era para comê-los. Mas pronto. Mas acabei por desistir. Assim. Ah pá. Deixa-me desistir da política. Eu gostava de ir para a política porque eles lá é só Mercedes-Benz. É verdade. É só Mercedes-Benz. Porque é que eles ocupam assim um Fordy. Oh. Fordy. Field of Dreyfons. Não. É só Mercedes-Benz. Eu acabo por desistir. Desisto da política porque. Oh pá. Não dá. Não dá. Venho-me embora. Triste. O que é que eu faço? Deprimido. Eu estou deprimido. O que é que eu vou fazer agora? Pensa aí. A melhor coisa que eu sei fazer é não fazer nada. E pô. Deixo-me a dar. Não faço nada. Olha. Vou com meus amigos ver umas vierras. Ver um jogo de futebol e tal. E nessa noite fomos ver um jogo de futebol. Lá vamos ver um jogo de futebol. Assim. Todo contento. E assim. Oh pá. Pronto. Já não fui para a política. Mas vou lá. Ou mesmo vou ver um jogo de futebol. Bebo uns canecos e tudo mais. E passa o tempo. Chego lá. O que é que eu vejo? Eu vou pensar assim. O jogador e tudo mais. Não senhora. Que isto é melhor. E de frente. Olho para o lado. Vejo uma mornaça. Daquelas mesmo. Mesmo morenas. Claro. Todas. X, P, T, O. E assim fui. E no fim do jogo. Vou ter que ir lá a ver a dela. E vou ter que ir a conhecer. Sem sombra de dúvida. E assim foi. Esperei até ao final do jogo. Que remédio que não ia passar por tanto das outras pessoas. E fui lá até com ela. E pensei assim para mim. O que é bom é assim uma pessoa. Falar em inglês from para ela. A primeira coisa que eu digo. Vir-me para ela assim. Com este brigodinho. Olá, baby. What is your names? Qual era o nome dela? Rebeca. E assim, fua. Já não bastava estar a jogar algo parecido com a Rebeca. Vermelho. Já tinha como chamar a Rebeca. Mas pronto. Lá conheci a miúda e tudo mais. E eu vi-me para ela assim. Estava ali do olho em ti e tudo mais. Nunca és ir a dar uma volta. É que na minha cidade. Quando alguém diz assim. Olha, nunca és ir até à praia. É que já sabe para o que é que é. Não há sobre a dúvida. Se quiser ir até à praia é a mesma coisa que dizer sim. E pronto. E ela disse que sim. Dávamos nós. Sim para o caminho. Olha o que é isso. Dávamos nós para o caminho fora e tudo mais. Que foi, Mariana. Estão-te a imaginar pelo caminho fora para a praia de Famalicão? Não é o Famalicão! Não, 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 não. Porque temos uma cidade perto de Famalicão. Eu não disse que fui ao jogo de Famalicão. Ah, desculpa. Porque temos uma cidade perto de Famalicão que é a Pobas Barzinho. Certíssimo. Até lá o estádio da Pobas Barzinho. Olha, onde eu vou ver um jogo este fim de semana, Barzinho. Vamos ganhar. Ah, Barzinho. E pronto, lá fui eu para lá fora. Eu vim para ela. Estava um frio de rachar. Eu disse. Olha, não queres ir até a minha casa? Ver os peixinhos que lá tem. E lá tem os peixinhos? Tenho. E canjinhos e tudo. E ela toda contenta e foi. Ela vamos, não sei o quê. E pronto, estávamos a caminhar pela praia fora. Virei a sair lá para mim e diz assim. Oh, Godinho, apetece-me fazer um xixi? E eu tinha para estar para mim. Oh, olha-me Deus. Nossa servosa. Lá está. É que não. Era uma mulher de bigode. Era uma mulher de bigode. Mas pronto. E ela queria fazer um xixizinho. Ela que foi achar, a moda que podia dizer. Olha, posso ir lá a mijar? Não, olha, posso ir fazer um xixizinho. Para fechar, moda. Temos que olhar sempre para o lado, o lado ver. Não é verdade? Olha que lá para cima é para a maronte. Vou mijar. Não, vou fazer um xixizinho. Certo. E pronto. E ela lá foi fazer um xixizinho. Eu era ali atrás das rochas e tudo mais. E ela lá foi atrás das rochas. E eu fiquei a olhar. Ela assim, fiquei a olhar com o dinheiro. E eu assim para ela. Está bem? Há lá que se vê alguém, eu digo. Põe-me assim a olhar para ela. Ela, calças abaixo, tem uma tatuagem. Amor de paz. E eu pronto. Eu olho assim para ela, assim. Começou-me a dar uns calores. Mas uns calores assim, tão grandes, tão grandes. Que assim, opa, vou ter que ir para lá. Isto é uma bocada que viram uma padaria. Tenho que entrar, hein? Tenho que ir lá. Chego lá, o que é que eu faço? Logo, uma lambada na bocês à esquerda. Esta é a direita. Pumba! Ui, ela olhou assim para mim, comecei-me a rir. E eu assim, ui, ela quer mais festa. Se ela está a rir e não diz nada, eu pego, meto assim a mão por baixo. E mal meto assim a mão por baixo, sinto assim uma coisa grossa. E eu assim, ai. Queres lá ver que... E eu, ó Beco, o que é isto? Já disse para mim, ai, desculpa. Em vez de fazer xixi, antes quisera cagarem. E eu pronto. E assim foi. E eu pronto, olha. Vamos, mas continuar. Eu que sou um cabalheiro. Mas vamos, já estava ali. Se aquilo estava assim, agora ficou assim. Mas eu, vamos para a minha casa. Pedimos desculpa a todas as famílias por este momento, desde já. Entretanto, não sei bem onde é que ela se terá limpo, mas meteu-se outra vez dentro do carro. Não. Não. Antigamente, antigamente as pessoas limpavam as cuecas e deixavam lá. Não é verdade? Ai, não sei. Eu acho que... É. Eu não vivi nesses antigamente. Tanto que hoje em dia, e havia muitas, havia... Ora bem, se for assim umas coisas, tipo, sem discriminar, que eu até gosto bastante, se for tipo como a da minha abó, dá para limpar de um lado, guardar e a seguir, e dá para no dia seguinte limpar de outro. Por isso. Mas pronto. Mas eu gosto de pastar-se da minha abó, só por causa de até me mandar um beijo. Minha abózinha. I love you. Mas pronto. E assim foi. Olha, fiquei triste, desiludido da minha vidinha, mas ponto. Olha, lá fomos até a minha casa, chegámos lá, a minha casa, e eu assim, todo contente, vai ser agora. Mal leão-te-olho, nem apago a luz, nem apago nada. Chego lá, foi logo, quatro lombadas, ela já não tinha cueca, ela já não tinha nada, aquelas cuecas tinha deixado lá. Foi lá, quatro lombadas, pumba, 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 e só o, sei lá, assim, tanayka, tanayka, e eu assim, ai, que bruta, que tola, que esta me saiu, e foi toda a noite ali, tumba, tumba, e ela, tanayka, tanayka. No fim, olha, de uma choneira tão grande que eu adormeci, é o tipo que duam, coisa e tal. Acordo de manhã, olho para o lado, ela já não está. E assim, olha, que é aquela, se calhar foi buscar o pequeno almoço, mas nunca mais me apareceu, e pronto, olha, nunca mais, andei ali, uma semana triste e desiludido da vida. O que é que acontece? Nunca mais ela apareceu, ela nunca mais apareceu, e eu penso assim para mim, lá vou eu tentar ver outra vez o jogo de futebol, no dia a seguir, vou tentar ver o jogo de futebol, mas não havia jogo de futebol no dia a seguir, quando houve o jogo de futebol, assim, deixa-me ir lá no estado de ver, ver se a ver se a beijo, chego lá, a ver se a beijo, não a vi, de repente eu vi o jogo de futebol, e eu sou assim, tanaca, tanaca, e eu assim, oi, que é que ela anda por aí, que ela só gritava tanaca, e agora eu olho, toda a gente, tanaca, tanaca, e eu assim, fô, virei para o senhor que estava ao lado, e digo assim, ó senhor, o que é que é que é tanaca? Diz ele assim, bem logo, tu não percebes outras línguas, tanaca, que é que é que é que está fora, está fora, Tiago Conto no PPR, Tiago Conto no PPR, desta noite, de quinta-feira, este é o género do humor que tu fazes, tu fazes habitualmente stand-up comedy, e apresentas-te em espaços com este tipo de humor? Um bocado de tudo, eu faço um bocado de tudo, o meu stand-up, não é basicamente anedotas, não é basicamente anedotas, é, gosto de conversar com as pessoas, basicamente aquilo que eu fiz ali, se calhar ali, no meio daquilo tudo, tinha uma só anedota, do resto, converso, converso com... Interagir com o público, faz parte dos espetáculos? Sim. Tu também já foste manequim, já desfilaste, costumas desfilar, é isso? É verdade, por mais incrível que pareça, agora já não dá para desfilar agora. Por quê? Ora bem, porque agora já passei dos 74, quilos. Ah, ok. E agora para desfilar, é um bocadinho, é um bocadinho, mas sim, já desfilei. Sei que és um homem ambicioso, pensas em internacionalizar a tua carreira? Achas que the sky is the limit, que é como quem diz, o céu é o limite? Não sei se é de conseguir, não sei, mas também não estou muito preocupado com isso. Mas já tiveste aí uns projetos, numa... É uma web TV, este Luz ou Press TV? Sim, fazia, fazia... Lá tinha um programa de humor, que era o Piadas Ilimitada, e eu fazia os vídeos... Piadas Ilimitada. Está giro, muito giro, muito giro mesmo. O nome é giro. Pronto, eu fazia os vídeos... Vamos roubar-te o nome, para um programa? Vamos... Hahahaha! Quero agradecimento ao nome. Acho que... Anotem aí, por favor. O nome é giro. o Piadas Ilimitada. É, o nome é giro, sim senhora. E então... Já não existe o Piadas Ilimitada. O que é que era o teu programa? Era basicamente, era sketch. Fazia sketch. Aquilo era para os portugueses que estavam em França. Tu ias de skate até França, é isso? Ias de skate até França. Estes sketchs? Ficava lá a fazer os sketchs. Não, fazia cá os sketchs, mandava para lá, mandava já tudo direitinho e eles, por isso, metiam lá. Mas fazia vídeos, basicamente, tudo dentro da atualidade. Mas fazia isso tudo em português. Era para os portugueses das comunidades. Era para os portugueses lá. Para os portugueses em França. Exatamente. Eu penso que ao mesmo tempo que vamos conversando aqui até com o Tiago, nós temos um vídeo que recuperamos aí da internet. Eu penso que até aquele primeiro vídeo, como é que se chamava? 200... 200 paus a grama. 200 paus a grama. 200 paus a grama, que é um vídeo que nós descobrimos já no YouTube. Foi um grande sucesso. Não vamos poder ver todo, mas consegues ajudar-nos depois a perceber melhor este teu vídeo, Tiago. Claro, isto é um vídeo. Foi o primeiro vídeo que eu fiz... Este foi o primeiro. E foi também o primeiro vídeo que eu fiz sem falar. Ah, isto foi... Não falo. Não falo neste vídeo. Lá está. Isto era para os franceses também entenderem. Não, isto é antes, é antes. Antes, antes. Portanto, estás ali num cenário de... Favela. Favela, ok. Isto é um cenário de favela. Está velado, não é? Isto ali, ó. Ele vê o... A hierba dá fome. Está no fome. É verdade. É não. É muito boa. A pistola. A fumar charuto. Ah, isto foi um vídeo... Foi o primeiro vídeo que eu fiz. Esta produção custou-te um valor. É uma paródia. Isto? Isto para cima dos cento e seis mil. Pois. Ó. Aquilo era o quê? Aquilo? Coca-Cola. James Martin. E foi este tipo de sketch que tu também vais colocando no YouTube, não é? Claro que não. Com outros... Nunca... Eu acho que... Fizeste umas coisas na altura do Natal relacionadas com o Pai Natal, que eu recordo muito ver. Eu também faço animações. Uhum. Faço animações. Também fiz um vídeo para o Pai Natal. Como é que tu ganhas a vida? Bastão criticado. Venho a vida a fazer espetáculos, a fazer animações, tudo dentro disso. Ok. Para fazer publicidades. Também faço publicidades. Com esta base de humor, não é? Sim. Humorística. Também faço vídeos publicitários. E teatro? As tuas impressões pelo teatro? O teatro agora está... Está muito parado. Muito parado. Já fiz teatro. Já fiz teatro. Mas o teatro onde tu fazias costumava andar, é? Costumava andar, é? Está parado. Vou cortar os pulso. Eu não sei qual dos dois é melhor. Menos andam aqui, mano a mano. Traga-me uma faca. Mano é Mano. Estou a tentar aqui, mas eu me queria... Não, não. Estás muito bem. Está, está. Estás ótimo. Estou a pensar e te levar para fazer um espetáculo. Tem cuidado, tem cuidado. Tiago e João. Tiago e João. Não me dá um bocado um ar abixenado. Não me dá. Não. Não. Tiago e João. Tiago e João. Tiago e João. Vinhas e Couto limitado. Ai, fica bem. E depois quando quiseres matar, posso ir eu substituí-lo. Também sou o Couto. A facada. Estou a brincar. É capaz. É capaz. Voltamos então, segunda-feira, para a edição em direto do PPR. Amanhã tem os melhores momentos do PPR desta semana. Obrigada aos nossos convidados fantásticos. Tiago Contuí, minhotos dos Marotos, Rosa Maria Magia. E já sabe, olha o bigode.